A função pelo governador Moreira Franco, não me interessa se ele é ruim ou como ele é. Naquela ocasião foi fundamental para nós. Eu sou agradecida. Eu costumo não me esquecer de quem me faz o bem. Não esqueço também de quem me deve. Não, com certeza. Eu tenho aqui grandes parceiras, a Liana, a Cristina, a Aureã, a Lúcia Lopes, não? Sônia Lopes também. São pessoas que merecem o nosso respeito, a nossa consideração e nós estamos juntas. A mulher precisa ser ouvida, precisa falar. O meu joelho está ruim, mas a cabeça está boa. O dedo já está bom também. Muito obrigada. Obrigada. A Erika Brígida, cadê a vice-presidente?